Conta um, conta dois, conta três Mil histórias pra vocês Conta quatro, conta cinco, conta seis Era uma vez Conta sete, conta oito, nove, dez Conta outra vez Olá, eu me chamo Gabriela Cunha E eu sou bibliotecária da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo A história que eu vou contar pra vocês hoje Chama A Casa Soluleta Quem escreveu esse livro foi o Andrew Wood E quem fez as ilustrações foi o Dom Wood Era uma vez Uma casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Nessa casa Tinha uma cama Uma cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Nessa cama Tinha uma avó Uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Uma casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Dormindo Em cima dessa avó Tinha um menino Um menino sonhando Em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Em cima desse menino Tinha um cachorro Um cachorro Cochilando Em cima de um menino sonhando Em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa cama aconchegante Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Em cima desse cachorro Tinha um gato Um gato Ressonando Em cima de um cachorro Cochilando Em cima de um menino sonhando Em cima de um menino sonhando Em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Em cima de um gato Em cima desse gato Tinha um rato Um rato Dormitando Em cima de um gato Ressoando Em cima de um cachorro Cochilando Em cima de um menino Sonhando Em cima de um gato Em cima de um gato Ressonando 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 Numa cama aconchegante Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam Dormindo Em cima desse rato tinha uma pulga Será possível? Uma pulga acordada Em cima de um rato dormitando Em cima de um gato ressonando Em cima de um cachorro cochilando Em cima de um menino sonhando Em cima de uma avó roncando Numa cama aconchegante Numa casa sonolenta Onde todos viviam dormindo Uma pulga acordada Que picou o rato Que assustou o gato Que arranhou o cachorro Que caiu sobre o menino Que deu um susto na avó Que quebrou a cama Numa casa sonolenta Onde ninguém mais Estava dormindo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau